Olá pessoal, beleza? Aqui Ivan do canal Opinião Investimento. Falar novamente aqui, fazer uma atualização. Já estou em outros vídeos também do CPTS11, mas agora vou tratar o relatório gerencial de abril de 2023. Como sempre ressalto, no fundo de 2014, tá? O fundo que desde 2014, desde 2014, vem não trazendo dor de cabeça para os cotistas. Isso é bem legal também. O importante é o seguinte, logo nessa página 2 aqui, tínhamos aqui o comentário de gestor, distribuição de dividendos, resultado do fundo, alocação, carteira de crédito. Já temos aqui, só na página 2, um baita de um resumo. Eu gostei muito desse relatório. Na verdade, eu gosto bastante desse relatório. Para mim, é um dos melhores que tem de todos os fundos. É isso aqui. Até pelo resumão que ele faz ali, você não tem 38 páginas. Evidentemente, quando eu vou ler tudo, eu estou aqui para pegar aqui das 38 páginas, aquilo que interessa para você, para você fazer você não perder tempo. Você não precisa ficar pagando o relatório. Por aí, beleza? Portanto, eu peço aí para você se inscrever no canal. Exatamente por isso. Você não precisa pagar para ninguém. Aqui é tudo de graça. As notificações, se tiver dúvida, deixe aí nos comentários. Também posto todo dia vídeos curtos. Também posto vídeos curtos, chamado Short. O que interessa aqui? O que ele fala? Temos observado um aumento substancial nos casos de default e pedidos de carência. Isso dá ruim, né? Deu ruim, não está. Tem que adicionar a garantia. Acreditamos que se apetece, pôs uma carteira resiliente, suficiente para passar por este momento sem percaus. Uma carteira bastante diversificada. Ele fala que do aumento, que no mês de abril, uma melhora no quadro atual, vários fundos imobiliários subindo e tal. Ele tem R$0,01 por cota. Já vai olhar o histórico de dividendos. Ele tem, o pessoal reclama muito disso aqui. Ele tem o IP dos CRIs, né? Foram adquiridos uma taxa média de IPCA mais 6,65. Na verdade, não é isso que ele paga. Aquilo que ele foi comprar. Na verdade, ele está pagando mais pela marcação mercado. Mas o pessoal fala que o spread é pouco. Ah, paga pouquinho, não. Mas aí é que está. Ele é um fundo high grade, não é um fundo high yield, tipo HCTR, Ford 11, Deva 11, que de vez em quando dá ruim. Cai o preço, cai a cota, cai o dividendo. Aí a coisa fica meio complicada. O CPTS pode se chamar de fundo híbrido, porque ele tem 64, 67% em CRIs e 30% em fundos imobiliários e um pouquinho só. Aqui em caixa, CDI mais 4, enfim. Ele fala em mediadores, né? 5,8 anos, trebre-prédio médio. Aqui o porta aqui, o que eu gosto mais, o LTV médio, 60,57%. O LTV é bom, razoável aqui. A gente sempre coloca que o ideal seria 50%, mas aqui não está ruim. Aqui, enfim, fundos imobiliários, 33% em urbana, 25% em logística, 21% em lajes corporativas. Aqui os cinco maiores fundos, né? GTLG, HSRE, TRXF, HBRH, COP11, enfim, aqui também são contratos atípicos ou não. Dando uma olhada aqui no Status Invest, é um fundo que está com PVP de 0,91. Considero bom, ainda um bom preço, né? Realmente, os fundos aí no mês de março, abril, em maio também, já estão subindo bastante mais aqui. O CPTS, ele está indo mais devagar. Eu falei, não é uma recomendação, mas você tem que olhar, tem que estudar mais o CPTS, você ler o relatório, também esse vídeo aqui, para ajudar você na sua decisão. Mas, de qualquer maneira, o preço é bom. Olhar aqui nos últimos seis meses, não subiu tanto assim. Pegar no último ano também não, na verdade, ele caiu de R$94, R$94, ele chegou até R$74, R$86, agora ele está no meio do caminho, momento da gravação desse vídeo, claro, quando você estiver vendo, o preço vai estar diferente, mas está aqui R$81,15. Uma desvalorização em 12 meses de 14%, mas o importante que tem, uma excelente liquidez, média de área, R$5 milhões por dia, R$220 mil cotis, no PVP de 0,91, está show. Em épocas de inflação alta, ele paga bem, R$1,12, R$1,10 e tal. Passou pela deflação, e passou legal pela deflação, R$1,10 também, não deixou de pagar muito, não. Aqui em dezembro, que ele deu uma queda braba aqui, 0,37, mas vem aos pouquinhos se recuperando. Enquanto outros fundos já estão pagando até mais, se recuperando melhor, o CPTS parece que ainda está um pouquinho mais devagar, mas lembre-se, ele é high grade, ele não vai sair pegando muita multipropriedade, muito loteamento arriscado com alto com IPCA mais 15, ele não vai fazer isso. Então, assim, naturalmente, ele acaba pagando menos, mas, de qualquer maneira, se olhar o Dividend News, nos últimos 12 meses, 12,69, não está tão ruim assim, isso aqui é o cálculo, claro que é o cálculo aqui, dois trados em vez, que quase nunca coincide com o cálculo lá do gesto. Interessante essa parte aqui do relatório gerencial aqui, sobre a indústria de fundos imobiliários, quantidade de fundos de estados, aqui o número de investidores, subiu para caramba, de final de 2018 até agora, mais importante aqui, IFIX com a alternativa mais chantável, menos volátil, que o Ibovespa, no caso, pegando o IFIX aqui, ele pode botar uma cor parecida, mas o IFIX é a cor mais escura, de dezembro de 2010 até agora, março, abril, 185% do IFIX, versus 50% do Ibov, que mais três vezes, aqui a correlação negativa, com juros reais de longo prazo, e mais uma vez aqui o IFIX, veja que a NTNB, em regra, quando a NTNB está pagando muito, é o IPCA mais de 2035, aquele que paga cupons, no caso, a cada seis meses, para a gente ter uma comparação com o IFIX, porque os fundos que estão no IFIX pagam dividendos, embora o próprio IFIX não pague, mas enfim, então quando a NTNB está lá em cima, está aqui, aqui houve um erro de política econômica, em 2017 e 2018, mas a gente vê que em condições normais, o IFIX pagando muito, é porque a NTNB está pagando muito pouco, mas aqui a gente vê que já existe uma aproximação, veja que a NTNB nos últimos meses, aqui começou a pagar muito, o IFIX também nem tanto sim, pode ser que a gente já esteja vendo aqui, uma inversão, que a NTNB possa pagar mais, do que o próximo, vamos ver aí nos próximos relatórios gerenciais, como vai estar essa questão, mas o dividend yield do IFIX está, a boca aqui está, a diferença está bem grande, se for considerar aqui, é porque ele botou até setembro de 2022, no geral aqui tem o yield do IFIX, digamos assim, ele paga mais, em regra, o dividend yield, do que o IPCA 2035, e aqui vem a carteira de crédito, o portfólio, bem distribuído aqui por segmento, eu gosto dessa diferença, quebra aqui por segmento, fiz um vídeo também, anterior aí, sobre o CVB11, ele faz a mesma coisa também, então temos aqui, o comercial, é com relação a porcentagem dos ativos, total, em 5% do portfólio inteiro, com relação ao LTV, vários aqui, dois aqui abaixo de 50, dois acima, um de 68, um de 70, que tranquilo, média 68, está ok, pela porcentagem, está tudo bem, 5%, varejo 6%, no caso aqui, 13% da carteira, LTV médio, de 70% também, IPCA, mais 5, mais 6, mais 7, seja um high grade aqui, está tudo certo, tudo bonito, logístico industrial, olha aqui, já a porcentagem aqui, já é bem maior, 30%, é um LTV, de 62%, arredondando, está show, está show de bola, com relação a porcentagem, só um aqui, com 8,57%, que está acima de 5%, claro, mas o restante aqui, porcentagens bem baixinhas, está tudo ok, shopping aqui, um LTV de 54%, muito show mesmo, 14, quase 15% do portfólio, e aqui, residencial, um LTV, 18,51%, muito bom, muito baixinho mesmo, mas aqui é só 3, no caso aqui, 1,24% só da carteira, frestura, temos um só, porcentagem pequena, nem 1%, educacional também, menos 2% aqui, LTV razoável, temos aqui um de hospital, também, porcentagem basicamente, irrisória, então, o grande foco aqui, realmente, é o logístico, barra industrial, que também, está show de bola, 30%, está bem diversificado, com relação aos fundos imobiliários, a maior posição, tem menos 3%, as quatro primeiras posições aqui, uma delas, tem todas abaixo de 3%, também, gostei bastante, gostei bastante, dessa diversificação também, e aqui, a parte da página 22, vem falando só, se há mais, X%, das garantias e tal, LTV, aí, é um por um, aí cabe a você, decidir se você vai ler ou não, é bastante coisa, como já falei, tem outros vídeos aqui, do CPTS11, já deve estar vendo, na tela final, os últimos dois, para você acompanhar, a evolução do fundo, beleza pessoal, um abraço, espero ver você, no próximo vídeo, e aí, Obrigado.